Há 15 anos nascia um menininho, seus pais a chamaram de Lorena. Toda linda, ela encantava qualquer pessoa que pudesse ter o prazer de estar ao seu lado. Já no colégio, ela mostrou todo o seu detínio, sua atenção para nossos colegas. Sem dúvidas, uma garota amençoada. Lorena possuía muita inteligência fora do comum. Todos enxergavam o grande futuro nela. Uma grande médica, já que a medicina era o que ela falava e gostaria de cursar. E passaria de primeiro lugar na USP. Desde pequena, ela está aqui na sala. E com o passar do tempo, isso não mudou. A maioria dos simulados era ela quem ganhava. Não havia sequer uma pessoa que falasse que Lorena não passaria de primeira no vestibular. Sabe aquele orgulho de ter sido mais que colega, amigo de uma pessoa como ela? Então, é o que nós sentimos. Todas as manhãs, de segunda a sexta, ela chegava ao colégio e nos privilegiava com seu dom. Não apenas o da inteligência, mas também o do companheirismo, o da amizade, o do carinho. Dia 15 de agosto, ela completou seus 15 anos. E tragicamente, dois meses depois, foi vítima de violência e faleceu. É difícil de acreditar. É difícil entender. E muito mais difícil ainda, aceitar. Você não tem noção da dor no nosso peito. Que vamos sentir quando te ligarmos e você não atender. A dor que vamos sentir quando mandarmos uma mensagem. E ver que essa mensagem nunca vai ser escondida. A dor quando nós procurarmos você pelas redes sociais e não te encontrarmos. Mas somos tão pequenos em relação ao nosso Deus, que não conseguimos entender o seu propósito. A única coisa que podemos fazer nesse momento de tristeza é agradecer ao nosso Senhor, nosso Deus, por ter colocado você, Ló, em nossas vidas. Sentimos honrados por ter te conhecido. Por termos passado mais ou menos 10 anos ao seu lado. Por termos sido, muitas vezes, o motivo dos seus sorrisos com nossas palhaçadas. Ló, você esteve presente em melhores momentos da nossa vida. Em nossa sala, nunca mais vai ser a mesma sem você. Nós jamais esqueceremos de você. Você, Ló, fez parte das nossas histórias. Em nome dos alunos do primeiro ano do Colégio Arco-Íris e daqueles que já foram seus colegas, eu deixo aqui nosso muito obrigado. Você foi, na vida de todos nós, o presente. E que o Senhor a leve para perto dele. Saudades eternas, chamamos-nos. Amém. Eu tenho aqui um texto que, em poucas palavras, para a expressão dos nossos sentimentos como professores que tivemos. A honra, a grande honra de termos uma luna tão brilhante e tão especial como Lorena. Aqui nós ensinamos tanto, mas que principalmente aprendemos tanto. Hoje vimos Lorena virar uma estrela. Como dói ver estrela subindo para longe de nós, né? Ai, querida, tantos brilhos ainda tinha para brilhar. Tantas faces ainda tinham para iluminar com seu doce coração. A doçura que se expandia de seus lábios foi estimada por todos aqueles que esperavam. Sim, a física, a matemática, a biologia e a química podem explicar o que aconteceu. A geografia, a história, a filosofia, tem que explicar por que aconteceu. E com certeza sou preciosa a capacidade intelectual, compreenderia com facilidade, né? Mas agora não somos professores capazes de fomentar tudo isso em um mero capítulo acadêmico. Somos seres humanos que sofrem por não mais poder ensinar e aprender com você. Lorena, pois agora você está ao lado do seu verdadeiro mestre, que é Deus. E de quem é a culpa? A culpa é da vida, que tem começo, meio e fim. A nossa culpa está apenas em amar tanto e sentir tanto a perdê-la. Mas o tempo será o único remédio e nele conquistaremos o consolo. Com ele pensamos nos bons momentos. E no fim, apenas a saudade e uma certeza. Não importa onde você esteja, estare sempre conosco. Seu nome permanece como uma bela herança. Morena, as aulas não se separam, por mais longe de que pareça. Professores do colégio arquivo. Eu quero só aproveitar também, passar para todos vocês uma amostra do carinho que ela sempre teve por nós. Agora, no dia dos professores, todos nós recebemos recados especiais e personalizados dela. E ela personalizou o recado para cada disciplina com a qual nós trabalhamos. Para mim, sou professora de biologia, ela disse. E a partir do óvulo e do espermatozoide, a tão querida biologia, pode então constatar, pelo processo da empiologia, que aquele pequeno zigoto um dia se transformaria num ser cheio de vida ao qual o mundo amaria. E esse ser, hoje desenvolvido, cheio de força e vigor, além de demonstrar caráter, distribui carinho e amor, fazendo da sala um ótimo ambiente. Merece um parabéns, professor. Essa foi para o professor Victor. Professor Victor, você está aí, professor? Para o professor Victor. Na história da humanidade, surgiu alguém especial. Não é de apenas leite esparta. E não nasceu no outro lado continental. É importante, necessário. E eu diria até essencial. Da pré-história ao contemporâneo, do oriente ao ocidente, com dedicação e bom humor, nada foi por acidente. Viajando por épocas e lugares. Desde o átomo indivisível até a radioatividade, química é uma ciência incrível, que nos traz felicidade. Ouro, prata, níquel, todos eles a humanidade. Com meus elétrons excitados e a boca estingente, digo com todo orgulho, de forma inteligente, sentiram a química. Sou uma reação sem reagente. Olha aí. Incrível. Obrigada por me ajudar a descobrir tudo isso, para o Luciano. Para Marcelo. Pastor Marcelo. O homem é o universo dentro do universo. E nesse universo humano, tudo é possível. E não há barreiras físicas que possam interromper essa constante. O pensar é uma fantástica constante. Como explicar a base da ciência ou da teosofia? Que já éramos ou estamos ficando loucos? Desde que existimos, exercitamos a filosofia, mas o que fazemos de certo é muito pouco. Para fechar a Marcela. Muito obrigada, galera. Muito obrigada por tudo. Em nome de todos os professores. De hoje, do ensino da escola. Todos nós que passamos um pouquinho pela sua vida e contribuímos. Para ajudar a formar você, uma menina tão linda e incrível como você sempre foi. Obrigada, Antônio. Obrigada, Jo. Por nos proporcionar a chance de termos tido uma das melhores alunas de nossas carreiras. Fiquem com Deus. Obrigada. Se eu ia falar pouco, pouco ainda tornará pela emoção, algo que vai do nosso ser. Mas eu não poderia deixar de ter essa reflexão com todos vocês. Eu registro lá em Tiago 4, 14. Hoje é muito lindo o que se diz. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Quem é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Sois apenas como uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Assim é a nossa vida. Essa neblina de 15 anos e dois meses. Coincidentemente, 15 de agosto, 15 de outubro, 15 anos atrás, Deus a chamou, Deus a levou. Mas está cada um de nós aqui, ainda continua a vida. E nesta vida, precisamos ter esta reflexão. E estamos sempre valorizando-a. Buscando cada vez mais sermos algo, sermos diferentes. Amando a vida, amando o próximo e buscando a Deus. Isto ela fez. Compartilou tantos momentos conosco, desde o dia 31 de janeiro de 2003, quando o Tony trouxe Lorena até a escola. Quatro aninhos, os primeiros passos, as primeiras letras. E até hoje, 11 anos ali. E na escola da vida, onde nós estamos andando, matriculados, também é assim. Essa nuvem que você é, que eu sou, um dia vai dissipar. E você? E você com Deus? Lorena sai da nossa escola. Lorena está matriculada, recebendo as bênçãos do grande mestre Jesus Cristo. Isto nos deixa alegres, com o peito, satisfeitos, quando abraçado, conhecido a outro. Louvando a minha grande alegria, que ela já desfruta das bênçãos eternas do Pai Celeste. Isto serve de reflexão para todos nós. O que Lorena foi, fez, Que nós devemos ser e fazermos, para cultivar sempre algo bonito, belo, amor, respeito, compreensão, o bem entender, o amar a vida. Aos pais, A família, a lojana, Que Deus cultive em vocês, Essa coisa gostosa, que é o amor, Que é o dom da vida, Que é amar a Deus sobre todas as coisas, E todos os seus familiares. Nós pedimos a Deus, Rogamos a Deus, Que é de forças, De forças, De cada vez mais, Esse dom que vocês têm, E que vai ser mostrado a toda a população, E que, Encerrando a matéria, Ela vive em espírito, Por Jesus Cristo, na eternidade. E a todos nós, Professores, Colegas, Amigos, Toda a sociedade, Paraguirins, Cidades vizinhas, Que possamos ter como reflexão, De que Lorena, Pela primeira vez, Foi ao Salvador, Mas em Salvador, Foi morar com o Salvador eterno, Jesus Cristo. E isso foi a trajetória dela, Isso foi a neblina, Da vida de Lorena. Essa também vai ser a sua neblina, De maneira diferente, Que Deus traçou para cada um de nós, E que Lorena deixou para nós, Essa grande referência, De ser humano, Respeito, E amor, Que também nós sintamos, Com os familiares, Com o nosso próximo, Estejamos cada vez mais, Cada passo dado, Preparando, Para dissipar, Essa neblina, Que é a sua vida, Que é a minha vida. Reflita isso, Favorize a vida, Busque Deus, Chore, Os que estão chorando, Esteja alegre, Os que estão alegres, Porque, Alegria maior, É sabermos, E termos a certeza, De que Lorena, Você e o Al, Foi carinhosamente, Nós a chamamos, Por 11 anos, Daquela escola, Que não nos ouve hoje, Mas estar gozando, Das bem-aventuranças, Com o mestre, Na glória, Deus abençoe você, Que esteve aqui hoje, Abraçando as famílias, Família que, Triste, Mas que reflita, Dia a dia, Passo a passo, Que você é uma neblina, E que a vida passa, E que procuremos, Buscar a Deus, Para que um dia, Estejamos também, E com Lorena, Na glória eterna, Deus abençoe você, Deus abençoe você,